Radar de 40 aqui, ó. Tá piscando, tá. Vou pegar umas curvinhas aqui agora. Norte, RJ 277. Radar de 40, respeito a velocidade. 40. Escovinha legal aqui, velho. No radar, tinha um radar lá em cima. Muito 40 por hora. Radar aqui, ó. Velho, não sei se pra onde que ela... Ó, lá embaixo, legal. Não sei se quando eu vim pra cá, tinha essa porra, velho. Se tinha, eu tomei muita multa. Pra nem fazer as curvinhas legais no dente. Tá graças a ver, porque tem que prestar atenção nos radars aqui. Quer? Trecho monitorado por câmera, respeito ao limite. Que legal lá em cima. Você não tem o que lá. Use freio motor. Tô usando. Final da descida. Olha lá, a pista lá embaixo, ó. Fiscalização eletrônica. De 40. Todo mundo reduzindo. Vamos reduzir a velocidade, galera. Respeite. São muito respeitosos. Com certeza é aqui. Todo mundo reduzindo. Voyage. E vai fornear tudo ali. E vai fornear tudo ali. Caralho, lá embaixo a pista, hein? Legal mesmo. Ó. Porra. Que vista. Maneira. Maneira. E o radazinho tá aqui. Você está acima do limite de velocidade. Porra. Maneira. 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 Ó, cantou ali o carrinho, hein? O caminhonetezinho aqui deu aaaah! Essa aqui é o fechado, hein? Olha, essa aqui é a descida que parece subida, a subida que parece descida. Quarenta por hora, fiscalização eletrônica. Ô filho, tá fazendo uma tangência aí, caralho? Tem que achar a porra do radar. Aqui, ó. Quarentinha. Olha, vai fazer um oito aqui. Passado um túnel então, né? Que legal, viado! Quase um oito. Quando eu vi, não peguei tanta serra assim não. Tanta corvinha assim. Outro radar aqui. Um caminhão corvando um lado do outro não dá pra passar. Esse aqui é grandão. Tem que ter cuidado com óleo aqui na pista aqui, senão é chão. Ó, fiscalização quarenta por hora. O final da descida a dois quilômetros. Será? 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 Tô. 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 Jurídica. E aí? Tô. Você vai ver como se sabe uma corrida. Passei a quarenta daquele radar ali, nem prestei atenção. Bora. Essa partizinha da serrinha eu vou filmar porque é maneiro, né? Nissan. Vale nada. Que agora acabou, né? Paracambi. Final da descida. Vamos ver se é final mesmo. É, agora vai duplicar, vai embora. É isso aí, galera. Vou cortar aqui. Valeu, valeu. Partizinha da maneira. Fui. Piscando, gravando. Mais um pedaço. Tá ficando, tá gravando? Tá. Isso aí. Parar aqui pra trocar a bateria da câmera que a bateria acabou. Eu tenho duas. Legal que a minha memória tá acabando. E ele tá marcando aqui o tempo. De vídeos que eu tenho. 52 minutos de vídeo. Então, eu já tô chegando aqui no Rio. Rio, Rio mesmo, né? E... Tá calor. E... Isso aí. Agora eu vou filmando de boa. Não é que eu sei o tempo que eu tenho de vídeo, né? Vamos até chegar a ponte de Niterói, né? Tá piscando ainda, tá? Então, isso aí. Vou cortar aqui e eu volto lá na ponte. Valeu. Tá piscando. Tá gravando? Acabei de passar aqui num lugar onde o meu GPS deu ruim quando eu tava vindo, indo pra São Paulo, né? Então, passei. Vai ser que eu passei? Olha, 3,70. É. Tá bom? Tá isso aí. Só pra falar isso, daqui a pouco quando eu chegar na ponte eu volto. Valeu. Valeu. Tá piscando. Tá gravando? Depois de pegar um caminho errado aqui, sei lá porque que foi ou do que que foi, depois de bater com o pé no para-choque de um carro e com uma canela não sei aonde, é... Cheguei a ponte de Niterói. Que alívio. Não pode andar no River. Vambora. Agora eu tô em casa. Tá piscando. Tá piscando, tá gravando. Vambora. A mão tá quente toda a vida, agora ela deve dar uma esfriada, tadinha. Vai agradecer agora. Vai pegar um vento, né? Rapaz, que doideira. Não sei se eu peguei o caminho errado, não sei se foi com o ponto de GPS ou se foi culpa das obras. Eu sei lá do que é que foi culpa. Só sei que eu tô aqui e eu tô indo embora, graças a Deus. Ó. Os portos aqui do Brasil são bem inferiores do lado de fora. Cara, eu tô cozinhando dentro dessa... Opa, aqui. Vai estar, ó. O cheiro aqui não é muito agradável, não. Ah, vai. E aí, eu tô falando. Ponto é Rio Niterói De moto é a segunda vez que eu passo, né? A primeira vez indo e agora vindo Devo contar a ida como uma e a Goiá Vinda como duas passando na ponte ou uma só? Se for de volta é uma só, né? Niterói, eu já moro em Niterói, Niterói conheço mais ou menos, agora que eu vi Olha quanto revocador 337 quilômetros rodados Previsão de chegada é meio de 41 Era pra ter chegado bem antes, né? Se não fosse essa... Essa perdida aí que eu dei no Rio aí Ainda tem que pagar uma pedágio na ponte, né? Vou até dar uma parada no posto Não pra eu descansar, pra moto descansar Porque ali no Rio foi pesado, viu? Acho que eu fui parar lá na linha vermelha Não sei lá onde é que eu fui parar Se eu não estivesse usando essa porta aqui o meu pé tava ferrado O cara me deu fechado, eu bati com o pé no para-choque dele E bati com a canela aqui no caminhão Não sei no que é que foi, só sei que eu tô indo embora É, inteiro É, é Igual a moto, né? Todo mundo falar que você tem medo de ir no Rio de moto Achando que vai ser assaltado, que vai acontecer alguma coisa É verdade, eu tenho medo, eu acho Não é um lugar legal, um lugar bom Vou parar também e botar a lua, senão o sol agora vai começar a queimar Minha mão legal Vou gerar esse casaco Pra botar a lua Rapaz, passei em lugar que Titãzinho não passava, viu? Graça e retrovisor aí, olha Fecha aí e vai embora Veja Acabou, boys Veja já tá Me ecosystem Será que eu vou perder aqui no pé da linha Só acho no Rio que eu vim batendo um pouco atrás no carro da PPRV, aí depois passou um cara não assistiu os bombeiros, eu vou partir atrás dele também, deu adiantado o caminho. Vitória, é pra que eu tenho que ir mesmo. Acabou o frio! E aí galera, Niterói agora aqui é só ir embora mesmo, dá uma cortada aqui e qualquer coisa é bom. Valeu, valeu, fui!